Música Localizado em uma das áreas mais nobres da cidade, o estádio Cícero Pompeu de Toledo foi projetado pelo arquiteto Vila Nova Artigas e teve sua primeira fase da construção inaugurada em 2 de outubro de 1960. Com o jogo entre São Paulo e Sporting de Portugal, vencido pelo tricolor paulista. A obra foi completada e teve sua conclusão entregue em 1970. Representante da arquitetura moderna da Escola Paulista, tem fachada em concreto, imponente e marcante. Já foi palco de importantes eventos esportivos e de entretenimento e festejou muitas glórias do time anfitrião. O acesso principal ao estádio é feito pela Avenida Giovanni Gronk e Jorge João Saad e próximo à Avenida Francisco Morato, Avenida Morumbi, Marginal Pinheiros e Raposo Tavares. Um projeto já em andamento que promete melhorar o transporte público na região é o da implantação da linha 17, Ouro, que ligará o final da linha 4, Amarela, ao final da linha 1, Azul, do metrô, passando pelo aeroporto de Congonhas. Ao longo de seus mais de 40 anos, o estádio já passou por algumas reformas, mas chegou a hora de concretizar o antigo sonho de implementar a cobertura do Morumbi, definitivamente consagrando-o como uma grande arena de eventos mundiais. A modernização do Morumbi inclui uma nova cobertura, um hotel com um centro de convenções, um novo museu para o São Paulo Futebol Clube e uma arena multiuso pronta para hospedar diversos tipos de eventos. O desafio de preservar a estrutura existente em concreto gerou uma solução de cobertura com poucos pontos de apoio e com a maior transparência e leveza possível, servindo como um coroamento do estádio do Morumbi. Totalmente independente, a cobertura metálica será tensionada através de tirantes e não irá interferir ou modificar a estrutura existente do estádio, além de responder às necessidades acústicas, proporcionando ainda mais segurança e conforto. Além dos jogos, o estádio do Morumbi é conhecido por abrigar diversos eventos de público de grande porte. A nova arena multiuso vem para suprir a necessidade de um espaço de tamanho e capacidade intermediárias em São Paulo, comportando shows, festas e eventos esportivos de diversas modalidades. A flexibilidade permite a arena ser customizada para diversos usos. Shows com pista e público em pé, shows com mesas, anfiteatro e eventos esportivos, comportando um público de até 25 mil pessoas. Em nenhuma das opções, o público terá acesso ao campo, preservando o gramado do estádio para os jogos de futebol. Na proposta de modernização, está prevista a construção de um hotel para suprir as necessidades, não somente do Morumbi, mas de toda a região do seu entorno. Além de despor de alguns apartamentos com vista direta ao estádio, os hóspedes terão à sua disposição uma piscina coberta e uma academia, bem como uma ligação direta ao estádio e à arena. O projeto prevê a criação de novas vagas para automóveis, divididas em quatro níveis, para uso tanto do hotel quanto do estádio. O complexo também abrigará um centro de convenções com acesso pelo hotel. Terá um lounge com vista para o campo, e em dias em que não houver jogos, este espaço poderá abrigar eventos especiais, com ou sem patrocínio, e se transformar em grandes salões de eventos quando unificados. O projeto inclui também uma homenagem ao time mais vitorioso do futebol brasileiro, o novo Museu do São Paulo Futebol Clube. Localizado na esplanada de acesso da Avenida Giovanni Gronk, este novo e moderno espaço abrigará a história e as vitórias do tricampeão mundial e hexacampeão brasileiro, proporcionando mais conforto aos torcedores e visitantes. um hotel completo, uma moderna arena multiuso, um novo estádio, São Paulo Futebol Clube, soberano, São Paulo Futebol Clube, o mais querido, todos ser campeão, vamos para a palha, a área de oração, todos somos, todos somos, todos ser campeão.